Salve, galera. E aí, tudo bem? Vocês estão nervosos? Eu estou um pouquinho. Galera, eu vou falar um pouquinho hoje aqui com um assunto que está em voga já há um tempo, vem mudando de nome, recentemente adquiriu essa nomenclatura. Vou falar um tópico bem específico sobre isso. O título dessa apresentação é DevOps em caixinhas, as aventuras em fazer aplicações prontas para novos formatos de entrega. Vai! Ah, moleque! Não, só tem um. Está quase, hein, galera? Aqui volta, aqui avança. Aí, olha, está vendo? Não está indo. Aí, que louco. Ah, moleque! Beleza! Agora foi, hein, galera? Opa, foi muito! Galera, resumindo basicamente essa palestra, é isso. Vou falar de um negócio chamado 12 Factors, um conjunto de elementos que, se aplicados no desenvolvimento, podem auxiliar demais tanto o desenvolvimento atual que vocês têm fora de um sistema de containers, quanto para quem está transicionando para dentro dessa área. Resumão é isso. E é isso, então, essa história começa há um bom tempo atrás, né? Uma das primeiras linguagens que eu desenvolvi aplicações foi Visual Basic, né? Muitos de vocês devem ter tocado já em aplicações feitas em Visual Basic, se não no antigo, no .NET, né? Eu sou da época do VB3 ainda, faz um tempinho já. E, na minha época, era isso. Então, a gente fazia um programa, compilava, gerava um executávelzinho, a gente empacotava isso num instalador, mandava para o cliente, né? A aplicação tinha que ter uma capacidade ali, para se configurar mais ou menos ali na máquina do cliente, e gravava isso dentro de um arquivo. Toda vez que a aplicação ligava, ele ia lá, lia esse arquivo, lia essas configurações, e aplicava isso. Mas o que mudou de lá para cá? É isso. A gente transicionou, né? Nós saímos daquelas aplicações que você tinha que instalar lá no computador do cliente, e agora nós fomos para um ambiente web, né? A gente acessa máquinas em outros lugares, né? As formas de troca de informação entre essas máquinas mudaram. Então, é isso. Eu sou o Deco, né? Sou conhecido principalmente como Deco. Vocês podem me encontrar nessas duas redes, então, no Twitter, como arroba Deco, ou então no Mastodon, dentro desse endereço, arroba Deco, arroba ecosocial.digital. E, por enquanto, eu estou procurando um lugar legal para contribuir. Então, se você tiver uma vaga e estiver precisando de alguém que saiba sobre esses tópicos que eu vou falar agora, pô, vamos conversar, de repente pode sair um match daí. E é isso. O primeiro deploy de aplicação que a gente faz, a gente nunca esquece, né? É um misto de frio na barriga, de incerteza, de insegurança, um pouquinho de desespero, né? E, pô, marca a gente nessas coisas. Quando a gente vai fazer deploy de aplicação, quando a gente vai botar uma aplicação para funcionar, a gente fica naquela expectativa, né? É tipo quando você vai passar o cartão de crédito e fica naquela telinha ali, ó, processando. Você, tipo, e aí, velho, processa? Vai? Aceita logo? Mas ainda, isso também não é só um papo sobre deploys, não é só sobre entregar software, né? É um papo que a gente tem que ter sobre qualidade de vida, né? A gente não pode mais ter o desespero, ficar na insegurança, por exemplo, de entregar uma aplicação sexta-feira, às 5 horas da tarde, né? Toda vez que o chefe chega e fala, velho, tem que fazer a entrega daquele pacote de funcionalidades. Na sexta-feira, no período da tarde, você já fala, cara, vou perder o final de semana. Eu vou entregar e vai dar pau, né? No meio do processo, alguma coisa ruim vai acontecer, né? E a gente precisa perder esse medo, né? Entregar software, mandar as coisas para os servidores, para as nuvens, não pode ser uma coisa complicada, né? Não pode ser uma coisa que te deixa na incerteza, na insegurança. Tem que ser uma coisa simples, fácil. Que você aperte um botão, aconteça, e que você vai para o teu happy hour, ou então você vai voltar para a tua família tranquilo, vai poder curtir o final de semana com a tua família. E não vai ficar pensando se a aplicação está funcionando ou não. Ela vai estar funcionando. Quando a gente começou, então, a entregar aplicações web, pô, o formato mais comum é isso. Era um arquivo .zip, que você mandava para o teu servidor, descompactava lá dentro, né? E fazia uma receitinha de bolo e o negócio estava funcionando. Ou pelo menos deveria estar funcionando. Muitos de nós ainda, tínhamos que mandar esse zip para alguém, que não era da tua equipe, e você tinha que descrever uma receita muito bem elaborada. Porque se quem estivesse na outra ponta, por algum motivo, perdesse algum passo ali que estava na receita, ou o passo necessário não estivesse na receita, o cara ia te mandar de volta um e-mail falando, cara, e aí? Não funcionou. Nisso, a outra aplicação já saiu do ar, você está sem responder os chamados, e aí já está, então, é isso, a lambança já está feita. E aí, são três pontos que eu acho interessante. Quais eram os sentimentos que a gente tinha na época? Era isso. Cara, você ia ter que fazer o deploy, já te dá um desânimo. Você, putz, velho, vou ter que fazer o deploy da aplicação, vou ter que publicar a aplicação. Cara, aí, vou perder a noite, vai acontecer alguma coisa, o meu final de semana está perdido, não vou conseguir sair na sexta-feira, não vou para o bar, não vou voltar para casa, é tenso. O segundo ponto era o desespero. Cara, vai dar errado, vai dar errado, e eu tenho que estar aqui pronto para atacar esse problema. O que vai acontecer, e vai dar problema, vai dar problema, vai dar problema, vai dar problema, e aí, por último, era a desconfiança. Cara, não vai dar certo. Não vai dar certo, é isso. Vou apertar o botão, fazer porque eu tenho que fazer, alguém me pediu, mas não vai dar certo. Depois disso, a gente descobriu o Git. Já existiam inúmeros sistemas de controle de versão, antes do Git. Controle de versão é uma coisa muito maneira, galera. Você vai escrevendo partes do seu código, vai escrevendo o seu código, em alguns momentos, você fala para esse outro software, olha, tira uma fotografia da situação atual desse software. O sistema vai lá e grava isso. E você consegue comparar versões diferentes. Então, ele vai te falar, olha, você mudou a linha Y, mudou a linha X, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você consegue trabalhar essas coisas entre desenvolvedores, então você consegue, a partir disso, apontar o dedo para as pessoas, olha, foi fulano que alterou a tal linha, foi ciclano que alterou a tal linha. E é até engraçado, o comando que você faz para fazer isso, chama git blame, tipo, git culpe, culpe alguém. Não façam isso, galera, é muito ruim na cultura do software. Mas aí, o que o Git permitia? Você conseguia rapidamente, lá no servidor, clonar o repositório, puxar esse repositório ali para dentro do servidor, configurar o servidor para apontar lá dentro, desse repositório, e toda vez que você mandava alguma coisa lá para o repositório central, você entrava no servidor e falava, mano, puxa essas alterações. Ele puxava rapidamente essas alterações, e você conseguia também já publicar teu software. Era bacana, pô, deu uma melhora já daquela antiga fase que a gente tinha, de ter que mandar o software completo, mas, ainda assim, envolvia um conjunto de operações manuais. É isso, você precisava entrar no servidor. Precisava pedir para o software baixar a nova versão da tua aplicação, da tua plataforma. Precisava rodar outros passos automatizados para a tua aplicação entrar no ar, etc e tal. Melhorou? Melhorou. Mas, puxa, ainda não era o que a gente queria. E aí é isso, o famoso Git Pool da felicidade. Melhorou, foi massa, mas teve fim. E aí o que eu quero falar sobre hoje, especificamente, é isso. Twelve Factor Apps, que são 12 fatores, que sem sombra de dúvida, vão mudar a forma como você desenvolve o software. Certo? Dois elementos, que se você seguir, te garanto. A hora que você aplicar eles, no que você está desenvolvendo, cara, muda a visão que você tem, muda a forma como você está entregando o software, e pode ter certeza, vai melhorar demais a tua vida enquanto desenvolvedor. quem escreveu isso, então, foi esse carinha, Adam Wiggins, esse cara é cofundador do Heroku, Heroku é uma grande plataforma hoje, uma plataforma enquanto serviço, e que te permite entregar software muito rápido, com pouco esforço, com pouca configuração, né, esses caras estão bombando até hoje, né, algumas pessoas gostam de botar um pouco mais a mão na massa, e aí não gostam tanto do Heroku, mas para quem fala assim, olha, eu não tenho recursos, sejam humanos, sejam financeiros, para configurar toda uma parte de infraestrutura e operações, cara, o Heroku vai te ajudar a fazer isso, muito fácil, e aí a partir dessas experiências que o Adam teve, cara, em entregar milhares de aplicações, todos os dias, esse cara escreveu, então, um manifesto, né, a partir de alguns elementos chaves, e elaborou 12 fatores, né, que se aplicados, podem te permitir entregar aplicações, muito facilmente. Para quem quiser, dar uma olhadinha, não sei se o sol está deixando ver, mas o site é bem simples, 12factors, né, 12fatores, ponto net, a hora que vocês entrarem lá, vai ter um manifesto, vão ter os 12 elementos, né, Esses elementos estão um pouco abstratos, quer dizer, não está diretamente aplicado a uma linguagem de programação, você precisa pegar isso e aplicar no ambiente que você está desenvolvendo, mas galera, é isso, para Java, para PHP, para Python, para Ruby, para JavaScript, para aplicações front-end, esse negócio funciona, galera, tenham fé. Galera, se eu fosse falar de 12 fatores em 45 minutos, pô, menos de 4 minutos para falar de cada um, não íamos dar conta. Eu trouxe aqui 3 dos fatores que eu pessoalmente, acho que são os mais impactantes, são os mais simples de implementar logo de cara, né, e que, nas minhas experiências, foram os que mais melhoraram, essa minha capacidade de entregar software rapidamente. Opa, deixa eu voltar uma aqui, que eu não falei dos elementos. Massa. Então, são codebase, uma base de código, a segunda é a questão da configuração dessas aplicações, né, e por último, a paridade entre ambientes de desenvolvimento e de produção. Então, é isso, né, one ring to rule and all. Cara, muito comum para quem desenvolve software, né, você tem uma versão, se precisa alterar alguma coisa, você já faz uma cópia da pasta, e na outra pastinha, você vai lá e altera o que você precisa. E aí, outra pasta, e outra pasta, e mais outra pasta, e aí o cliente é Y, o cliente é X, etc e tal, e de repente, você está com 20, 30 pastas, com o mesmo software lá dentro, né, com pequenas alterações. Como é que você vai gerenciar isso tudo? Você acabou de cair numa situação de limbo, assim, e sair da situação é complexo, galera. Tem como? Tem. Mas o esforço que você está tendo já para gerenciar isso tudo, cara, é imenso. É Hércules, assim, e para você sair disso, é complicado. E aí, o que ele falou, então? Ele falou, galera, se a gente tivesse só uma única base de código, um único ponto central do meu código, e a partir disso, eu pudesse fazer determinadas entregas, sejam entregas de produção, entregas de desenvolvimento, entregas de staging, de testes, de processos de aceitação, por parte do cliente, se eu pudesse fazer isso, o quanto melhoraria a minha capacidade de gerenciamento dessa base de código? Então, esse é um ponto muito chave. Se você tem mais de um repositório de código com a mesma aplicação, ou você tem repositórios diferentes da mesma aplicação, mas para clientes diferentes, comecem a pensar nisso. Em reunir essa base em um único ponto, um único repositório, e trabalhar de alguma outra forma, como o Brands, por exemplo. Então, olha, cada cliente pode ter uma branch diferente. Coisas que eu preciso separar, pode ter brands diferentes. Se vocês, de repente, precisam entregar de formas diferentes essa aplicação, se você tem várias pequenas aplicações, pense, de repente, em criar bibliotecas. Então, olha, eu tenho um repositório, mas tenho diferentes bibliotecas para isso. essa questão de centralizar essa base de código em um único ponto auxilia demais o desenvolvimento e auxilia demais essa questão da manutenção desse repositório de código. cada cabeça uma sentença, ou então, como as variáveis de ambiente me ajudaram a configurar melhor e me ajudaram a entregar melhor software. Eu tinha feito essa apresentação antes na Python Cerrado, no ano passado, e tinha focado isso bastante na questão do Python. Mas hoje, a grande maioria dos frameworks mais populares, sejam para a linguagem que for, provavelmente eles já estão preparados para esse ponto aqui. Aqui eu trouxe três exemplos de bibliotecas que me auxiliam a isso, a Python, mas se você pegar, por exemplo, Laravel, se você pegar Spring Boot, se você pegar o próprio Rails, Django, todos esses frameworks provavelmente já têm suporte a esse ponto. Seria basicamente o quê? Eu posso me utilizar das variáveis de ambiente que eu tenho no ambiente onde eu estou subindo na minha aplicação para que essas variáveis configurem a minha aplicação. Então, eu estou lá, tenho lá a minha aplicação em um único repositório. Certo? Ao invés de eu escrever uma configuração para cada cliente, eu falo, olha, determinado ponto, determinada configuração da minha aplicação, o que eu vou fazer? Eu vou extrair de uma variável de ambiente. Então, eu posso entrar lá e falar, olha, o endereço do banco de dados dessa aplicação aqui está escrito nessa variável de ambiente. certo? Não só banco, posso falar qualquer tipo de configuração. Se a aplicação está no modo de debug ou não, se está no modo de desenvolvimento ou não, se ela tem um modo específico para rodar testes. Posso até fazer um negócio muito bacana que chama feature flag. Eu estou lá desenvolvendo o meu software e cheguei em uma parte do código lá que é tão drástico assim que eu tenho que fazer que eu vou falar, cara, eu vou mandar isso aqui para a produção, mas isso aqui precisa de uma chave especial para ser acionada. O que eu faço? Posso botar uma configuração lá e falar, olha, se a minha aplicação subir com isso aqui acionado, massa, então, esse trecho de código passa a fazer efeito. Se não, pô, joga fora, passa para o outro pedaço do if e toca o barco. Isso aqui ainda ajuda o quê? Galera, quem aí roda coisas com Docker ou outros tipos de containers? Massa, tem um começo aqui da coisa massa. Galera, container é um negócio muito bacana que, digamos, é o próximo passo de VMs. Basicamente é isso. Eu posso pegar minha aplicação e botar dentro de uma caixinha com as coisas muito bem delimitadas e entregar rapidamente essa caixinha. Eu mando essa caixinha para alguém, a pessoa vai lá, um comandinho, ela consegue subir a minha caixinha muito rápido. A VM, a VM nós precisamos imaginar que é isso, tem uma máquina completa lá dentro. Kernel, sistema operacional, aplicações que auxiliam, etc e tal. Sempre, normalmente, nas casas dos gigabytes, pouca coisa tem menos que um gigabyte. Com containers, galera, eu consigo entregar um negócio tipo assim, 10 megabytes, 15 megabytes, 20 megabytes. Consigo entregar um negócio muito enxuto. E aí, o que eu consigo fazer? Eu consigo injetar uma variável de ambiente dentro desse container. E aí, eu posso preparar, tá, a hora que a minha aplicação subir, então, qual que é o comportamento dela? E aqui, eu tenho isso, então. Estou falando para o Docker, que é um cara que roda containers, estou falando, cara, executa essa aplicação e injeta para mim essas variáveis aqui, ó. Então, estou falando, debug igual true e estou falando para o cara injetar um endereço de banco de dados. Então, vamos supor, você tem que subir cinco versões diferentes da tua aplicação. você tem o mesmo repositório, a mesma imagem do container, você só está mudando uma variável de ambiente, galera, um comandinho e o negócio já está se conectando com outro banco de dados, pode ter um outro comportamento diferente. Galera, isso aqui acelera demais a entrega de software e processo de desenvolvimento. Acabou aquele negócio de você ter que entrar no arquivo, editar o arquivo, salvo o arquivo. Tá, mas agora eu vou ter que conectar em outro banco. Abro o arquivo, edito o arquivo, salvo o arquivo. Tá, mas agora o cliente é o Y. Abro o arquivo, edito o arquivo, salvo o arquivo. Acaba isso, galera. Uma imagem e eu consigo entregar para uma galera, alterou a variávelzinha aqui, a linhazinha de comando, pô, ele injetou a variável lá e isso aí vai tendo esse outro comportamento. Posso fazer isso para qualquer tipo de aplicação, galera. Você é um cara que desenvolve front-end. É o cara que está fazendo, por exemplo, estou vendo uma aplicação Angular, React, Amber, qualquer coisa. Cara, mas a minha aplicação, a hora que eu estou desenvolvendo no ambiente de testes, eu tenho que apontar para determinado lugar ali. Eu estou buscando as informações de uma API local dentro da minha máquina. A hora que ela está em produção, eu estou buscando isso em outro lugar. Tem um servidor de produção também, fornecendo uma API e tal. Putz, como é que você faz para entregar essa aplicação front-end? Você está editando e a hora que você vai dar o commit, você muda a variável? Ou então, lá depois, a hora que já está prestes a entregar e entrar no servidor, algum script teu entra e edita o código? Acabou, galera. Você pode ir lá configurar um carinha que busca uma variável no ambiente. na hora que você vai fazer o build, você fala, mano, o endereço é esse aqui. Usa esse endereço de API e a aplicação vai construir, vai rodar os processos todos na hora que entregar. Vai estar no endereço certo, na tua máquina está apontando para o endereço certo também e sai todo mundo feliz nessa história. O que é interessante? Esse ponto aqui, os três pontos são muito interessantes, independente se você está rodando a questão do Docker ou outra plataforma de containers porque você pode pegar a tua aplicação hoje e usar isso aqui e isso já facilitar a tua vida. Tua aplicação não precisa estar já 100% pronta para rodar em containers. De repente, você nem vai rodar em containers. Não tem problema. Você pode fazer isso. Esse aqui é um exemplo que eu tinha no meu último trabalho, no meu último empregador. eu tinha uma aplicação antiga, legada, mas que, cara, é isso, eu não queria mais viver trocando configurações a cada vez que eu mandava a aplicação para o servidor correto. Então, eu tinha esse scriptzinho que o que ele fazia? Era uma aplicação em Django e o cara conseguia injetar essas variáveis. Então, eu tenho uma secret key que era necessário para garantir alguma proteção. Tinha a questão que eu desligava o modo debug. e falava, cara, é isso, se der algum erro, não solte mensagens estranhas na tela do usuário. Back-ends, quais são as URLs que são permitidas, algum verificador de exceções. Então, eu podia injetar isso na hora que eu estava fazendo o meu deploy e o negócio funcionava. As últimas linhasinhas aqui, para vocês verem, é isso, são o resto dos comandos que fazia a aplicação funcionar e tal. E aí, por último, é aquele outro ponto, de manter ambientes bem similares, com pouco intervalo, com pouco gap. Que horas são, galera? Bem, espero não estar passando o tempo, deve estar bem no início ainda. Todos iguais, mais uns, mais iguais do que os outros. mantém as suas coisas mais próximas o quanto possível. Galera, provavelmente, deve acontecer com vocês também. Vocês estão lá, desenvolvendo um monte de coisas, chega provavelmente o gerente, olha, tem que desenvolver mais coisa ainda. E aí, você pergunta para o cara, tá, mas quando é que eu vou entregar isso aqui que eu estou desenvolvendo agora? Cara, em algum momento. Não é agora, não. E aí, o que acontece? Aquele pacote de entrega começa a inflar. você começa a ter um conjunto muito grande de entregas. E aí, a hora que você vai fazer a entrega final, o que acontece? Primeiro, o usuário não utilizou nada daquilo ainda. Ele só vai dar o feedback dois, três meses depois do que ele já tinha feito o pedido. Num pacote grande. E aí, você vai sentar com o usuário e vai falar, cara, e aí, você é o homologo que eu estou te entregando? O cara vai levar duas semanas para ver tudo que você entregou, para ver se está tudo funcionando 100%. E aí? Esse ponto aqui também é para acabar com aquela velha questão. A hora que você mandou a tua aplicação, aí chega alguém para você, cara, não está funcionando. E aí, você tem que mandar aquela, olha, mas na minha máquina funciona. Mas na minha máquina funciona, eu estou te falando. E aí, galera? Aconteceu com muita gente, vai acontecer durante um tempo, mas, pô, nós podemos evitar esse tipo de situação. Esse tópico é para falar, basicamente, sobre intervalos e distâncias das coisas. Não num sentido espacial do negócio, mas de tempo ou de alguma outra variável qualquer. Qual que é o tempo? Qual que é o intervalo que eu tenho entre uma primeira entrega e a segunda entrega? Qual é a distância entre o que está instalado na minha máquina e o que está instalado dentro do servidor? Então, é isso. Quando eu estou falando de tempo, é isso. Qual é a periodicidade que eu mando coisas, que eu entrego um novo software, que eu mando coisas para o servidor? Se a gente pudesse diminuir esse intervalo, esse gargalo de tempo, ao invés de meses ou semanas, se eu pudesse entregar software a toda hora. Cara, fiz um negócio, os testes passaram, sobe. Fiz outra coisinha, teste passou, subiu de novo. Eu deixo de fazer uma entrega a cada mês ou a cada semana para fazer entrega a todo instante. Eu faço dezenas de deploys ao longo de um dia. entregas menores. Eu consigo rastrear isso melhor nas minhas releases do Git, por exemplo. Eu consigo percorrer melhor essa questão desses... Se isso der algum problema lá no meu servidor, é mais fácil de eu rastrear esse ponto. Intervalos de equipe. Muito comum. Desenvolvedores e operação. E aí você tem que mandar o software para a galera de operação. É só a galera de operação que tem acesso à máquina, ao root da máquina, por exemplo. É só esses caras que sabem como é que a máquina está configurada, qual versão e como essas coisas acontecem lá dentro. E aí você precisa fechar isso num pacote e mandar para esses caras. E se você pudesse colocar uma galera de operação no teu time, fazer um timezinho menor ali, mais enxuto, com alguém de operação ali dentro e azeitar essa relação, lubrificar essa relação, deixar isso mais tranquilo. cara, galera de operação sabe como o negócio está sendo desenvolvido. A galera de desenvolvimento entende como é que estão a situação das máquinas onde isso está sendo publicado. Como é que eu diminuo a distância entre desenvolvimento de software e operações de infraestrutura? Intervalos de tecnologia. Pô, clássico. Você está na tua máquina, você está desenvolvendo alguma coisa e aí você está, por exemplo, usando Postgres 10 ou 11. E aí a hora que você vai para operações é Postgres 9. E aí é um clássico, porque aí você chegou lá, utilizou a última versão da plataforma e aí você foi na documentação, opa, achei uma coisinha aqui, uma feature muito legal, vou utilizar no meu software. na hora que o negócio vai para a produção, o que acontece? Na versão antiga, isso que você utilizou agora no teu software não está lá ainda. E aí o que você faz? Joga fora o que você desenvolveu? Tem que voltar? Nesse meio tempo é isso? Você já não está mais entregando? Como é que eu consigo melhorar esse ambiente de desenvolvimento? Manter versões extremamente similares de software da minha máquina ou então ir junto com a máquina que está no servidor, máquina que está no servidor que está usando Apache, na minha máquina é Engine X, no servidor é a versão estável do Python que está no Red Hat, sei lá, vou chutar aqui, nem sei, 3.5, 3.4, na minha máquina já estou usando 3.8 beta. Então, essa é a última dica, galera, que eu tenho para falar para vocês. Diminuam a distância entre as coisas. Se é desenvolvimento e operações, diminua a distância entre esses dois times. Quanto menor a distância entre esses dois times, mais fácil você consegue entregar software. Cara, mais feliz a galera de operação fica porque a bomba não vai explodir na mão deles. Pô, fui infra durante 10 anos e explodir bomba na minha mão era um negócio assim que em algum momento passou a ser corriqueiro, trivial. cara, não, mandei o sobre, mas a culpa é da galera de operações. A culpa é da galera de infra. Na minha máquina rodou, por que na infra não está rodando? E aí, sempre explode na mão dessa galera, aproxima, aproximem os times, aproximem as pessoas. E aí, por último, é isso, aproximem os ambientes, tentem usar versões similares, tentem utilizar ferramentas que permitam vocês compatibilizarem esses ambientes. E aí, aqui, vocês podem colocar qualquer coisa que vocês queiram aproximar. Aproximem as coisas, aproximem as pessoas. É isso que faz a entrega de software acelerar. Você ter mais segurança, você conseguir dormir à noite, você apontar menos o dedo para outras pessoas. Com certeza, isso faz muita diferença. galera, finalizando, então, fica um convite aqui para vocês para visitarem a Python Brasil. Hoje, a Python Brasil é o maior evento de Python da América Latina. Lógico, a gente também não fala só de Python na Python Brasil, sempre existem convidados, linguagens convidadas. O evento ainda está aceitando a chamada de Papers, quem quiser ir lá e apresentar alguma coisa. Tem mais ou menos até o final de julho para poder mandar uma proposta. Galera, é um evento muito bacana, a Brasília já recebeu o evento umas duas vezes. Nesse ano agora, 2019, isso vai ser em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. É uma das cidades que eu morei, cidade irada para caramba. Fica o convite para vocês, então, para visitarem a Python Brasil 2019. E aí, é isso aí, galera. Obrigado. e estamos abertos para perguntas. Perguntas, galera? Sem perguntas, pô, a galera entendeu tudo, é isso aí mesmo. Oi, muito bacana a sua apresentação. Eu queria saber o que você pode dizer sobre infraestrutura imutável, onde poderia encaixar isso tudo aí nessa questão de infraestrutura imutável? Ou não se encaixa? Se encaixa, se encaixa, se encaixa. O 12 Factors vai te apresentar diversos elementos, cara. Todos eles vão se encaixar na ideia, velho, de que você pode criar estruturas imutáveis e fazer a entrega desses artefatos. Então, você pode gerar uma imagem de software e entregar essa imagem, essa imagem ser, por exemplo, somente leitura. E aí, você tem diversos elementos. Então, um deles é a configuração por variáveis de ambiente. Você não tem que ir lá e escrever um arquivo de configuração. Você pode injetar variável, tua aplicação lê e se configura e passa a funcionar normalmente. A questão, por exemplo, de ter um ponto interessante, que é bibliotecas, isolamento de bibliotecas, isolamento de ambiente. Como é que você faz para a tua aplicação, qual é a questão ideal, o ponto ideal para que a tua aplicação consiga acessar, por exemplo, bibliotecas do ambiente ou bibliotecas de um ambiente certo dela, isolado. Entendeu? Todos esses elementos vão se aplicar de alguma maneira à infraestrutura imutável. A você conseguir gerar artefatos que não podem sofrer alteração alguma e que tem determinado comportamento, comportamento determinado por fatores externos, como as variáveis de ambiente, por exemplo. Respondi, mano? É nóis. Galera, por favor, perguntas? Sem perguntas? Então, acho que é isso. Então, galera, acho que agradecer a presença de todos vocês. Estar aqui no período da tarde depois do almoço não é uma coisa fácil. Já vem cansado, sonolento. Quem curtiu a madruga aí na campus provavelmente já vai estar com a bateria um pouquinho mais esgotada, mas, pô, obrigado pela presença, é isso. Valeu demais.